Fala galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Fernando Filho, eu sou o Fernandinho da FF Pesca. A gente tá aqui em Ilhéus, tô saindo agora pra tentar pegar um peixinho, pra tentar fazer um divertimento. Antes dos meus clientes chegarem, tamo saindo pra testar o barco. Vamos ali rapidinho, ver se a gente consegue fazer uma brincadeira legal. Bora! Nossa pescaria hoje, ela começa assim. Hoje a nossa intenção é pescar de isca viva e isca morta também. Então a gente começa primeiro pegando a isca viva. Depois a gente vai pegar os grandes peixes lá fora. Vê o que que tá vindo aí. Tá usando material bem levinho, uma linha de 20 libras, um litro de 40 libras, uma varinha do Elinha, da Lameu. Olha aí quem é essa. Olha aí. Seu charé olhudo. Ó. Vamos ver se vai arrumar alguém pra comer ele. Aí, ferrando, ó. A sonda tá completamente fechada de peixe aqui nesse ponto agora. Já ferrando. Mais uma isquinha. Mas vou te falar, até a pescaria da isca é muito divertida. Eu adoro fazer essa pescaria. Material bem, bem levinho. Olha como é que a varinha da Lameu enviava. A gente tá usando um jiguinho do Balboa. De 30 gramas. Com suportezinho duplo. 2 barra zero. Vamos subir pra ver o que que é. Ah, pelo menos. Agora é o famoso Xerelex Carapau Guaricema. Olha ele aí. Olha o jiguinho que a gente tá usando. Dona Sororoca já atacou. Olha aí. Mais uma esquinha. E a produção das esquinhas não para. A gente precisa aí um número bom pra gente poder começar a pescar lá. Eu acho que umas 5 wiscas tá bom. Ainda mais que eu tô indo pescar sozinho. Então 5 wiscas tá de bom tamanho. Só pra gente fazer uma brincadeira. Até mesmo porque depois do meio dia eu tenho cliente chegando aqui na nossa pousada. Então a gente tem que voltar cedo hoje. Olha ele de novo. Outro chalhãozinho zoiuto. Ó. É dos que roncam. Rapaz. Pegamos um negocinho um pouco melhor agora. A briguista. Olha. Devia ser Sororoca. Deve ter cortado o suporte. Não é possível. Porque a gente sentiu o primeiro estancinho. Depois brigou, 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 brigou. Estancou de novo. Será? A própria, ó. Cadê o segundo suporte que tava aqui? Sumiu. Eita, briguinha boa, hein? Ó. Esse aqui já parece ser Aguarecema, já. Nossa, a sonda tá fechada agora. Muito fechada. Já é maior assim. Esquenta que só é. Fica aqui o meu convite ao pessoal vir conhecer Ilhéus. Ilhéus é uma cidade fantástica com litoral, com mais de 120 quilômetros de praia. Praias totalmente deslumbrantes, praticamente desertas. Principalmente a gente tem a laça pousada, até as telas do mar, né? Aqui que fica a beira-mar. A gastronomia é maravilhosa. Tem cachoeira de água quente, tem lagoa encantada. Cara, é tanta coisa pra fazer que não é só pesca. Então, pessoal, que vai vir pescar, além de pescar, pode ficar tranquilo. Tem um passeio incrível esperando por você. Fica aqui o meu convite pra quem não conhece, vir conhecer Ilhéus. Ainda tem a parte do centro histórico, a igreja de São Jorge do Ilhéus, tudo sobre o Jorge Amado e por aí vai. Vamos tirar o nosso peixe. Quem é Dona Guarajuba? Ó. Aí, a Dona Guarajuba. Peixe lindo, né, cara? A gente começou a pescar por volta das sete e meia da manhã. Agora já são oito e quatorze. A gente já tá até com uma... Se não me engano, tem quatro ou cinco iscas já. Tá bom hoje. Tá bem legal. Outra Guarajuba. Ó. Parece que chegou o cardume dela, só dá ela. Ha! O ponto tá muito bom. Duas descidas, duas ferradas. Essa pescariazinha de material bem light, ou também considerado como micro, né, que a gente tá usando um giguinho de 30 gramas, agora a gente tem várias denominações, né. Micro gig, light gig, médio, aí tem o speed, tem o slow, tem uma série de materiais agora, graças a Deus que a pescaria é sempre boa evoluir. Então a gente tá pescando aí, vamos dizer, com micro gig. Olha aqui. Ô, uma Guarajubinha. Vocês viram que nessa pescaria... Olha a quantidade de espécie diferente que a gente já pegou, pelo menos umas cinco, ó. Que maravilha. Bora, vamos continuar. Já perdi a primeira isca pra cavalo, ó. Olha aí. Já cortou na descida. Elas também comem. Olha, pessoal, ó, ó. Olha como é que o peito tá mais nervoso, ó, ó, ó. E já tamo lá. Tamo lá, pessoal. É muito grande, hein. Ai, nossa, vamos tirar, vamos tirar. É muito grande, galera, muito grande. Fechimento. Ai, meu Deus. Cara, tô com o freio todo travado. Aqui tem 32 quilos de freio. Olha o meu estado, que eu me encontro. A gente não pode deixar o peixe voltar pro fundo. De maneira nenhuma. Ah, tô sozinho no barco, galera. Sozinho, sem ninguém pra ajudar. Eita. É uma verdadeira batalha, uma guerra. Vou pegar um peixe grande assim. Nossa, mãe do céu. Tem ninguém pra manobrar o barco pra mim. Agora eu consegui botar o barco um pouquinho de lado aqui. Na primeira pancada que eu tomei cedo, o peixe quebrou o antirreverso da minha carretilha. Eu amarrei a manivela pra poder continuar pescando. Olha isso, cara. Olha a força desse peixe. Não dá pra saber o que é. A pegada foi muito bruta. Mas assim, a pior parte já passou, que era tirar do fundo, né? A gente já conseguiu tirar do fundo. Falta... 18 metros pra subir. O peixe não para. Não para. Isso é pra vocês verem o pouquinho que espera vocês aqui em Leão's pra vir pescar com a FF Pesca. Minha Nossa Senhora. Agora são 9h37 da manhã. Tô começando a ver a cor do peixe. O peixe tá subindo. Já começou a mostrar a corzinha lá embaixo, lá. Se Deus quiser, a gente vai conseguir subir. Cansa, hein? Vamos abrir um pouquinho o freio, galera. Como eu tô com a carretilha quebrada, eu vou abrir... Nossa! Olha o tamanho do olho de boi que a gente tá subindo, pessoal. Sozinho aqui no bar, sem muita dúvida. Vou mostrar pra vocês o tamanho desse olho de boi. Só pra lembrar, galera. Isso aqui é FF Pesca. É Leão's. É Bahia. Olha o tamanho desse animal. Pena eu não consegui filmar e tentar dar água pra vocês. Vou tentar afastar um pouquinho. Olha lá, cara. Vê se dá pra vocês verem. Tamanho desse olho de boi. O pai suou. Bora. Vem pra Ilhéus. Vem pescar com a FF Pesca. Vamos pegar esse animal. Olha o tamanho desse olho de boi, rapaziada. Não canso de falar que isso aqui é FF Pesca. É Ilhéus. É Bahia. E aí? Bora pescar com a FF Pesca? Olha o tamanho dessa cri... Olha aí. Bora! Aí, galera. A situação. O antirreverso quebrou com o primeiro peixe. Duas descidas. Dois peixas enormes. Vou ter que passar na casa do pescador pra poder pegar uma carretilha nova. Que essa daqui foi pro pau. Alô, casa do pescador? Já separa logo aí, hein? Alguém já deu uma aguentada aqui. O peixe tá muito ativo. Muito ativo mesmo. Vamos rezar pra ver se a gente consegue ferrar outro. Foram duas descidas. Duas ferradas. Pegamos um monstrão. Vamos ver se vem outro. E isso tudo sozinho. A gente entrou. A gente entrou. Eita. O peixe ainda nem sabe que tá ferrado, galera. Ah! Ih! Ai! Nossa! Meu Deus! Não, 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 não! É nessa hora que vai, dedo. Vai tudo do caramba, bacana. Eita, lá a migueira como chora. Ai, consegui tirar o passo agora pra tentar brigar. Meu Deus! Ai, nossa senhora! Parece que pra esses bichos não tem freio, cara. A gente tá com 32 quilos de freio na carretilha, o dedo em cima. E o peixe consegue tirar a linha. Como é que faz isso? A pescaria é muito ignorante, muito grossa. Consegui tirar o peixe um pouco do fundo agora. Ai, como é que volta? Ah! Ai, o dedo! Ai, eu não consigo levantar a vara, cara. Olha isso! Meu Deus! Vem, vem! Vai! Tô ali, cara. Se ninguém tá indo roubando pra mim... As vezes, a manobra de barco é muito, muito importante pra você conseguir tirar um peixe desse do fundo. Olha a briga. A gente já conseguiu subir bem ali do fundo agora. Vamos ver se a gente consegue botar pra cima. Meus amigos, que guerra, hein? Que guerra! Rapaz! E olha que eu sou um cara bem ignorante com negócio de força. A gente não é... Não é pessoa fraca, né? Olha a vara. Essa vara é uma PE8 da Lamega Custom Rod. Olha como é que a vara fica. Começo a ver a cor do bicho já. Peixe grande, grande. Pegou. Com uma ignorância absurda. Nossa! O líder chegou. Tô vendo o peixe aqui embaixo. Tem que deixar ele dar uma cansada. Eu tô com a carretilha quebrada. Amarrei aqui. Vou liberar um pouquinho o freio. Pra se ele for tomar linha, ter alguma coisa pra fazer. Tá. Já está subindo, pessoal. Vendo aqui, não tem ninguém pra filmar, pra vocês verem. Mas eu acho que aqui já vai dar pra ter uma noção. Olha aí. Não sei se dá pra vocês verem aí. Olha o tamanho desse olho de burro. Vou virar um pouquinho pra fora aqui, baixar a câmera. Olha o tamanho desse olho de burro, pessoal. Eita! Ufa! O pai também cansa, hein? Três descidas. Três peixes seguidos. FF Pesca. É Ilhéus. É Bahia. Vem. Vem pescar com a FF. Vem. Eita! Vou botar esse animal pra se mostrar pra vocês. Vou dar uma mexidinha aqui na câmera. Bora, pessoal. Vamos subir esse animal. Mais um peixe aí hoje. Hoje, dia 13. Um dia depois de Nossa Senhora Aparecida. Salve! Olha aí. Mais um animalzaço. Subindo aqui na FF Pesca. Olha aí o tamanho desse animal, galera. É. FF Pesca. Tá aqui. Tá em Ilhéus. Tá na Bahia. E aí? Tá esperando o que pra pescar com a gente, pessoal? Vambora. Pescaria hoje sozinho. Sozinho na embarcação, ó. Olha que animalzão, cara. Valeu, rapaziada. Tamo junto! Aí, rapaziada. Olha o meu estado, ó. Mão sangrando. Carretilha quebrada. Fio arrebentado. Tô tentando emendar pra conseguir pescar. Vim sair pra testar um ponto novo aqui hoje. Olha aí a situação. Pescar peixe grande não é fácil, não. Galera, vamos pra quarta descida. Foram dez descidas, dois peixes. E um que não deu tempo de fazer nada. Conseguimos subir dois. Mostramos pra vocês. Agora vamos pra quarta descida. Às vezes as pessoas têm um preconceito contra a pescaria de live bait, que é a isca viva, né? Pescaria é maravilhosa, cara. Pescaria é sensacional. Você sentiu o peixe desde a primeira mordida. No jig, no jig é o supra-sumo, mas no live bait também é muito, muito legal. E ainda falo mais. A pescaria na isca viva, no live bait, é inúmeras vezes muito mais técnica do que a própria pescaria no jig. Por quê? Você tem que olhar todas as conexões, os nós, tudo certinho. O tamanho ideal da pernada, o peso do chumbo, freio de carretilha, acionamento. Saber a hora certa de poder brigar com o peixe pra não perder o peixe. Que o peixe é manhoso, come devagar. Então assim, a pescaria de live bait é infinitamente, na minha opinião, mais difícil do que você pescar de jig. Jig, você tá batendo o peixe, pau! Pega por instinto, por ataque, pega-se e ferra. E agora, na isca viva não, na isca viva é muito, mas muito mais difícil. Tchau, tchau. Ok, I just wanna be some